Bebês da pandemia. Quais são os atrasos que essa pandemia tem trazido para as nossas crianças pequenas? O isolamento social, a falta de contato com outras crianças, a falta de contato com materiais e com experiências pedagógicas nas escolas trouxeram, sim, consequências importantes para o cérebro das nossas crianças. Por melhor que a gente cuide em casa, a gente não consegue dar todos os estímulos como se a vida estivesse normal, como se essa criança estivesse frequentando outros ambientes e tendo contato com outros estímulos. Mas tem um ponto também que crianças com atrasos do neurodesenvolvimento, que são atrasos aí relacionados ao autismo, relacionados a déficits cognitivos, também são bebês e crianças que passaram por essas fases de pandemia e que estão sendo subdiagnosticadas, ou seja, os comportamentos de atraso estão sendo justificados com a pandemia. Então, atrasos que não são justificáveis e que não são por causa desse isolamento, estão sendo tratados aí na cabeça dos pais, que estão com dificuldade de aceitar um atraso que é um atraso importante, de alguns médicos dizendo Ah, isso é por causa da pandemia, isso é porque ficou em casa. Então, vamos pensar juntos aqui. Por mais que essa criança tenha ficado sem acesso a estímulos externos, como a gente falou, essa criança não ficou dentro de uma bolha, ela não ficou dentro de uma caixa totalmente isolada 24 horas. Ela teve sim mais acesso a eletrônicos, que são extremamente prejudiciais para crianças pequenas e para crianças maiores também, mas ela também teve momentos de interação com os pais, com pessoas próximas da família. Então, ela teve momentos de interação na hora dos cuidados da higiene pessoal, na hora da alimentação e algumas brincadeiras que os pais fizeram e as pessoas próximas fizeram. Então, não se justifica uma criança que não olha nos olhos ou que tem dificuldade para fazer imitações, pelo menos, no mínimo, 70% das vezes que você pede para ela fazer igual com um brinquedo, quando você mostra para ela o que fazer com um objeto. Uma criança, a partir de 9 meses de idade, já imita o tempo todo o que os pais estão fazendo. E elas tentam imitar também o que eles estão falando, imitar alguns sons. Então, se é uma criança que fica sozinha, fazendo movimentos repetitivos ou com interesses fixos e restritos a alguns materiais, ficam com materiais na mão, andando de um lado para o outro, fazendo sons repetidos, que não são sons para trocas funcionais com os cuidadores, que ficam usando os mesmos materiais, jogos e brinquedos repetidamente, porque elas curtem aquilo como uma estimulação, uma autoestimulação, que não trocam com os pares, mesmo que em momentos curtos que eles tenham acesso a outras crianças ou aos cuidadores, nesses momentos, as crianças que estão dentro de um desenvolvimento típico, elas tendem a aproveitar, a ficarem ainda mais sedentas por interação. Se a criança não interage, se a criança interage pouco, se a criança, 70% do tempo que você passa com ela, ela fica mais sozinha do que imitando, ouvindo e seguindo seus comandos, se ela não está interessada em ouvir, aprender, te olhar, te imitar e tentar dialogar, intervenção imediata, avaliação, porque por mais que não seja autismo, pode ser um atraso muito importante, que seja lá a causa que for, que seja pela pandemia ou que seja por outros motivos, precisa correr atrás, precisa estimular, porque o cérebro está então em defasagem e não vai acontecer um grande boom de magicamente sinapses entre os neurônios acontecerem do nada. As sinapses acontecem através de estímulos, estímulos sensoriais, motores e de interação. Então corre para fazer uma avaliação e pega dicas aqui no canal de como brincar de uma forma que estimule melhor o seu pequeno. Dá um joinha nesse vídeo se você achou importante e manda para mais pessoas. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri